Atenção Campinas! Terça do Hortifruti Galassi. Hortifruti selecionado e com muita qualidade. Cenoura selecionada, quilo 1,19. Laranja-peira, quilo, só 1,09. Mamão-papai, quilo, 1,99. Cebola extra selecionada, quilo, apenas 1,29. Melancia, 89 centavos o quilo. Banana prata, 2,09 o quilo. É no Galassi. Comprove Hortifruti Extra selecionado. Com 25 itens em promoção, aproveite. É no Galassi.